Fala pessoal, seguinte, Denilson Show, se inscreva no meu canal, ative o sininho e tem o quadro que é o Selec, Selec, pega nóis, hein bebê? Deixa eu falar uma coisa, reaction, vejo os vídeos, minha reação, aprendi isso agora, vamos lá, Everton, já tô vendo o Everton, meu parceiro de jogo aberto, vamos ver, Prometi, mas esse negócio de promessa tá foda também, eu prometi o que? Peraí, O Ronaldo, o que que aconteceu? Eu falei? Isso aqui é 2019, o pai tava mais, aí mano, tava mais na massa, morenão, acabando de ir de férias, trincado, o portal, o cara tá tripudiando, tava falando, jogando pipoca, que você fica só olhando, velho, cadê a promessa cumprida? Isso mesmo, tio, ó, o que é, balando, vamos ver. Na moral, bebê, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? É isso mesmo. Do que que você tá aí, meu guardi, não aguentou? É, hora que eu dou o papo, né, hora que eu dou o papo, né, os caras, que choque, ó lá, eu sou mó bunda mole, mano, hora que eu dou o papo mesmo, quebrada, ou Everton. Ele voltou com a corda toda, não entendo por quê, não entendo que ele voltou normal. É, é assim que tá aqui com vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Eu sou muito feliz de estar no programa. O Paulo é uma reserva. Eu vou te dizer uma coisa pra vocês. Desde ontem, desde ontem, o senhor quer ter esse tipo de manipulação. Mano, esse vídeo tem que bater, vamos botar o número aí, mano, desse vídeo aqui? Que número, mano? 20 mil? 30 mil? 30 mil, vai, mano. 30 mil tem que bater esse vídeo, esse vídeo é muito bom, mano. Esse vídeo é muito bom, mano. O Ronaldo já é fantasiado de Cássio. Segurando o Baby. Não é mamãe. O Baby. Não é mamãe. Pelo amor de Deus, mano. Hã? O joinha é o like? Tem que dar um like? 30 mil likes, é isso? Então é isso, mano. Tem que bater 30 mil likes nesse vídeo, mano. O vídeo do mano é muito louco, mano. Esse vídeo, mano, é muito louco. Olha lá. Estão atingindo não só o Ronaldo, como o maior goleiro que atua no futebol brasileiro, que é o Cássio. Foi vítima de uma fatalidade e tomou um gol. É isso aí. Tem que ter tomado um frango o Cássio. Eu não lembro. Ele tem que ter tomado um frango pra nós estar zoando ele. Meu Deus do céu, mano. Esse vídeo aqui é o seguinte, então, mano. 30 mil likes, tá ligado? É no bagulho. Eu comecei a falar assim, o Everton ficou em choque. Aí se expressa aí no barato. Tá moscando as ideias aí, rapaz. Tá que eu fizendo paparina aí, rapaz. Se liga aí, malandro. Tá igual pombo, rapaz. Tá sem direção. Meu Deus do céu, mano. Ei, quebrada, viu, mano. Você sai da quebrada e a quebrada não sai de si. Pessoal, seguinte. 30 mil likes nesse vídeo, né, mano? Não tem como, mano. E se inscreva no canal, ative o sininho e vem com nós, tá bom? Um abraço. Até logo.